Música Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo O teu comportamento é corrido, o seu temperamento é difícil Você me achava meio esquecido, eu te achava tão chata Mas tudo que acontece na vida tem um momento indistinto O ver é uma arte, é ofício, só que precisa cuidar É, pra perceber o olhar só pra dentro é o maior desprezo Porque o amor pode estar no seu lado Então diz pra mim, vai! O amor, quem não ganhou e a quente lá O amor, quem não ganhou e a quente lá O amor, quem não ganhou e a quente lá Hoje meus pais não lembro que já estive sozinho O dia seria seu marido, seu príncipe encantado Desde o nosso apartamento, vindo semana no sítio E ao cinema todo domingo, só com você do meu lado É, mas tudo que acontece na vida tem o momento indistinto Viver é o mar, já é o fim, só que precisa cuidar É, pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício Porque o amor pode estar Eu quero ver o que eu te faz, vai, vai Eu quero ver o que eu te faz O amor, eu quero ver o que eu te faz O amor, eu quero ver o que eu te faz É, pra perceber que o amor, eu quero ver o que eu te faz É o valor que aquece a alma É o valor que aquece a alma É o valor que aquece a alma Então sai do chão pra mim, vai! É o valor que aquece a alma É o valor que aquece a alma É o valor que aquece a alma Muito obrigado gente Banda Acústica na área Segue a gente aí Compartilhe por favor Um prazer pra vocês aqui Muito obrigado Até a próxima Valeu Obrigado